A Campus Party vai trazer uma nova visão do empreendedorismo, vai conseguir transformar todo o campuseiro em empreendedor e vai conseguir dar para aqueles empreendedores uma nova visão do mercado, uma nova oportunidade, uma nova perspectiva. Inovem, busquem fazer conexões com coisas novas, misturam software com música, com tecnologia, com game, com animação, quer dizer, quanto mais você conseguir misturar as coisas, você vai estar tendo a possibilidade de fazer algo novo.